A Fabíola Rabo de Arraia conta agora que uma jovem de 17 anos foi atacada por um maníaco quando estava a caminho da escola no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. A menina foi surpreendida pelo bandido que primeiro anunciou o assalto e depois levou a menor para um terreno baldio onde abusou. Reportagem da Zona Sul de São Paulo, por favor. Uma menina mulher de 19 anos que teve seu sonho frustrado. Um sonho que foi destruído por um homem que está solto. Um maníaco. Enquanto esse criminoso está solto, a vítima está presa. Eu fico triste, né? Só tristeza. E isso está na minha cabeça até hoje. Não saiu ainda. Eu agradeço a Deus a minha filha estar viva hoje, né? Mas assim, ela não é mais a mesma pessoa. A mãe da vítima chora. Foi o único dia em que ela deixou a filha sair de casa sozinha para ir para a escola. No dia do ocorrido, eu fiquei com angústia no coração, sabe? Eu queria ter ido levar, mas não deu, porque eu tinha que levar outra criança na escola no mesmo horário de manhã. E aí eu fiquei com angústia. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, no meio-dia, eu fiquei muito triste. Muito triste, porque eu pensei, eu poderia ter ido levar ela, né? Então, hoje, o sofrimento dessa mãe é muito grande. A angústia é enorme por ela não ter evitado todo o sofrimento que a filha passou na mão desse maníaco. E tudo isso na mesma região onde a família da vítima mora. A vítima passava por esta rua, aqui no Jardim São Luís, que fica na zona sul de São Paulo, por volta de seis horas da manhã, quando foi abordada pelo criminoso. Ele chegou já anunciando o assalto, dizendo para ela, é um assalto, é um assalto. Só que logo em seguida, ela percebeu que ele não foi embora e que ele disse, não vai ser só um assalto. Ele foi, me pegou pelo pescoço assim, sabe? Com a mão assim, começou a me levar para lá, me levou. Aí, chegando lá, ele pediu meu celular, pediu meu dinheiro, perguntou o que tinha na minha bolsa. Só que lá não tinha nada, só tinha livro, né? De escola. E aí, ele pegou minhas coisas, quando eu falei para ele me deixar ir embora, ele falou não. Falou para me ficar mais um pouco lá e começou a tirar a roupa dele e a tirar a minha. A vítima ficou aqui com o maníaco durante seis horas. Foi das seis da manhã à meio-dia. Todo tempo ameaçando, dizendo, faz o que eu estou mandando, senão você vai morrer. E ela teve que obedecer, ela não teve outra escolha, porque ela queria voltar para casa, pelo menos viva. Me deixou num canto, tinha um tronco assim, eu sentei, né? Aí, ele falou assim, para me esperar lá, de cabeça baixa, esperar ele sair para eu não ver por onde ele estava saindo. E que, para me esperar uma hora, duas horas, para depois eu ir embora. Aí, depois ele saiu, eu escutei barulho, né? De passos andando. Não deu nem dez minutos, eu já saí correndo. Só que eu fui na direção oposta, porque se eu fosse na direção que ele foi, ele ia saber onde eu morava, porque era muito fácil. Aí, eu corri e fui para a casa da minha tia. Ela correu, chegou na casa da tia, pediu socorro. Ela foi para o banheiro, ligou o chuveiro e tomava banho aos prantos, chorando muito. Ela passou mais de uma hora se molhando, tentando se livrar do nojo que ela estava sentindo do próprio corpo. Quando eu cheguei lá, ela estava, assim, toda suja, de lama. E estava debaixo do chuveiro, chorando sem parar, assim, em choque, assim, ela estava em choque. O olho arregalado. A vítima acompanhada da mãe veio até a delegacia da área, registrou a ocorrência e, mesmo sofrendo, prestou depoimento. Teve que lembrar de todo o sofrimento, contou detalhes do que aconteceu. E, mesmo o maníaco, não deixando que ela olhasse para a cara dele, ela conseguiu lembrar de alguns detalhes que têm ajudado na identificação desse bandido. Então, foi feito o retrato falado, que está aqui, ó. Ela lembra muito bem da forma do nariz, ela diz que o nariz é achatado. E ela lembra também das tatuagens. Ela diz que ele tem uma tatuagem de um peixe, que parece um golfinho no peito. Tem uma frase tatuada no braço esquerdo. E tem também uma frase bem grande tatuada nas costas. Então, ela lembra bem dessas três tatuagens. E, do rosto, ela lembra de alguns detalhes. Então, a polícia agora trabalha com esse retrato falado, porque, até agora, esse criminoso, estuprador, maníaco, que, segundo a polícia, acredita que ele vem praticando esse crime aqui na região e fazendo outras vítimas, esse homem, até agora, não foi identificado e não foi preso. Eu queria pedir para ele, eu queria pedir, eu queria não, eu quero pedir para ele se entregar, porque eu não quero que a população pegue ele e faça justiça. Eu quero que a polícia prende ele, né, para ele pagar o que ele fez com a minha filha. Então, se você tiver alguma informação, a polícia pede que você entre em contato, seu nome vai ser mantido em sigilo e você vai estar ajudando a colocar um criminoso atrás das grades. Porque, enquanto isso, enquanto ele está solto, outras mulheres podem estar sendo vitimadas. É, agora eu tenho que tentar esquecer, né, passar por isso e seguir a vida. Eu quero ter a minha filha de volta, do jeito que ela era antes, sabe, feliz, alegre, né. Não sei como é que vai ser daqui para frente, não sei. Eu espero que ele seja preso logo, quem sabe, assim, amenize o sofrimento, né. Pois bem, muito esclarecedora a reportagem da nossa Rabo de Arraia. O fato é que o retrato falado foi mostrado a exaustão. Se você tiver qualquer informação, procure a polícia. Não faça justiça com as próprias mãos, porque quando a gente mostra retrato falado, muita gente, às vezes, acaba sendo confundida e isso é um perigo. Portanto, é fundamental que você, aqui de São Paulo, se tiver informação sobre esse homem, um homem com essa característica, por favor, procure a polícia. Não faça justiça com as próprias mãos. Não faça aqui. Beleza. E aqui.